Abertura 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 Fala galerinha do YouTube, se inscreva no canal, e aí baixando o link da descrição vai ter o meu Snapchat. O meu Snapchat, o canal do meu irmão, o canal do meu primo, se inscrevam lá, e o canal de um amigão, se inscrevam lá. E aí galera, o primeiro vai ser o canal do meu primo, o segundo o canal da minha amiga, e o último canal do meu irmão, que eu ainda vou fazer. Aqui galera, como é que tá vendo, aqui no YouTube, tem muitas coisas loucas que eu assisto. E eu queria mostrar a vocês, uns vídeos que vocês ainda não viram. É esse, olha galera, vocês ainda não devem ter visto esse vídeo. E eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver assim, esse vídeo galera. Olha, galera, vocês viram e não viram esse vídeo, né? Não é que seu dedo no like, se inscreva, se inscreva no meu canal, se você não é inscrito ainda. É esse vídeo aqui galera, vocês galera, tem que ver, velho. É isso que eu não pago, velho, meu irmão, é isso. É esse vídeo, velho. Eu estou esperando o chapulinho colorado. E na verdade, me decepciona saber que eres igual de débil que o teu padre. Não, é isso também, galera. É porque eu vejo muito. Acho que é isso, hein? Estou esperando o seu filho. E na verdade, me decepciona saber que eres igual de débil que o teu padre. Eu supongo que viste por isso. Com aqueles outros, não passa tudo o que você quer vir. Se você nunca viu, se inscreve aí no canal e mete dedos no like. Nos comentários, fala o que eu posso fazer para você. Quanto dinheiro me has costado, quantos homens he perdido. E tudo, para quê? Andale! Me tens aqui em frente e nem mesmo tens os fogos para dizer-me nada. Vais, mierda. Igual. Maten a este pendejo. Don Paquito! No contabas con mi astucia. O que é que queres? Dinheiro? Mujeres! Vamos! Díganos a que quieras! He esperado toda mi vida para este momento Lo único que quiero Es verte muerto Suerte Suerte Apenas comienza ¿Dónde está? ¿Qué esperan? Encuéntrenlo y mátenlo ¿Dónde se fue? Suerte 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Ai, ai... Não te lo vas creer. Ixito... Estás... Não, gente, mas... Quero ver que estou divulgando! Mas, queja-te na bolsa. Os chistes, mas que... Não, gente... Tem hora de trocar de boloings. Aperta a terrestre. Não, gente, mas os chistes... Não, gente... Não... É... Não, gente, mas os chistes. Onde estão os patos? Eu não sei nada! Por favor... Te lo juro por minha mãe que você vai descanso! E não aproveche de minha nobleza! Por favor, não me matem! Está em sua cama, descansando! É o quarto à direita! O quarto à esquerda é o de meu tio Chui e não goste de que... Cáguate! Cáguate! Cáguate aqui! Obrigado! NINJAS! O SOSPICHE DO PRINCIPIO!